Durante um patrulhamento pelo bairro Santa Luzinha, Manhoaçu, a polícia militar recebeu denúncia de que um rapaz de 21 anos estaria com materiais provenientes de furto. É, isso foi na segunda-feira conhecido como ontem. Os militares foram até a casa do suspeito e durante as buscas no quarto dele foram apreendidos um revólver calibre .32, seis munições, uma televisão de 51 polegadas, uma caixa de som e uma fritadeira elétrica. É aquele negócio lá na Monier? É, mas nós contamos um caso aqui que o rapaz cometeu um crime porque alguém deixou esse negócio sujo. É, os materiais foram reconhecidos pela vítima do furto. O material foi apreendido em caminhada à delegacia. É, depois é entregue, né? É entregue. É, essa TV que foi levada, o Désio fica admirado com o tamanho da TV. Ué, eu tenho uma muito mais bitelona aqui no estúdio. É. É, o John tirou ela pra dar uma manutenção aí. Ela deu um trick trick aqui, mas nós estamos bem. É, ó lá. É, volta a televisão. O trem de fritar é aquele negócio que vocês falam. Como é que fala o nome difícil? Air Fryer? Quê? Air Fryer? Air Fryer. Eu frito na frigideira? É.